Há mais de 21 anos em Rolim de Moura, os mototaxistas prestam serviços de corrida, levando os passageiros para o seu destino almejado. Fomos até o ponto para acompanhar um pouco desse trabalho oferecido à população da cidade. Só nem saber que a gente é muito bem aceito pela sociedade, isso já nos enriquece. Às vezes não é riqueza de valores, mas é riqueza de aceitação, isso a gente se sente muito bem. E esses 21 anos e meio que a gente vem lutando em Rolim de Moura, a gente tem muito que agradecer a nossa sociedade, o nosso povo aderiu, nos abraçou, nos fez uma profissão de verdade, acreditam muito na gente, então isso para nós é muito gratificante. Atualmente são mais de 100 famílias que dali tiram seu sustento. Uma profissão tanto para homens quanto para mulheres e que vem se modernizando. Trabalhamos em 57 motos e trabalhamos em 2 por moto, então hoje daria em torno de 114 pessoas em cima de uma moto 24 horas. São 114 empregos também? São 114, não, ultrapassa um pouquinho porque a gente também tem mais duas secretárias em cada ponto que trabalha atendendo os telefones dessas pessoas, então hoje a gente beira 120 empregos. Eu diria que dificuldade hoje você tem em todo o setor de trabalho, mas a gente vem tentando cruzar as barreiras para diminuir as dificuldades e a gente em breve está procurando se modernizar um pouquinho mais, é coisas que a gente está tentando buscar e em breve provavelmente vai ter alguma surpresa aí para a gente. Uma classe unida, responsável e com muitas regras. Essa é a denominação de um mototaxista de sucesso. É muito gratificante você saber que você chega na casa de um pai de família e esse cidadão é 10 horas, é 11 horas da noite, leva meu filho, a minha filha lá em tal bairro e saber que a gente vai fazer esse transporte com qualidade, com responsabilidade e com muito respeito. Isso para nós não existe dinheiro que paga por isso não. Essa união faz parte desse respeito, faz parte de todo o grupo e a gente tem uma séria regimento interno aqui que é bastante rígido porque tem que ser, para caminhar bem, tem que ser rígido.